Pessoal, eu estou aqui em um lugar que vende as delícias da Sicília Sonirustichini, Idotti, Cornetti Então eu vou mostrar aqui para vocês os precinhos Música Tudo isso aqui é doce Tudo isso aqui é doce Com Nutella, tem aqui também Nutella dentro Chocolate Música Tudo doce Tudo doce Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto